A verdade é encontrada na morte. Príncipe Kileset era um membro do Sun Lai, e serviu como governante nos confins da sudeste de Nortúndria, especificamente como o senhor do flagelo no Fjordilvante, e como representante do Vycrú. Ele afirmou ter viajado em todo o mundo e fez várias descobertas interessantes, como o fato de que com a quantidade adequada de encorajamento, pode-se extrair todas as verdades que um homem ousa esconder. No enclave escarlate, Kileset apareceu pela primeira vez em Akeros, a fortaleza de Ébano. Mais tarde, seu irmão, o príncipe Valanar, instruiu os novatos cavaleiros da morte a buscar Kileset na crípida da lembrança. O príncipe os instruiu a assassinar Quimbi, prefeito de Nova Avalon, e recuperar o registro da cidade. Kileset atuou como olhos e ouvidos do Lichrei no Fjord, e sua residência principal foi Urtigarde, onde ajudou Ingvar, o Ladra Vaz, a organizar ataques no território ao redor. O alto executor Anselmo enviou aventureiros até a fortaleza de Utigarde, e nessa investida o príncipe foi derrotado. Kileset junto com seus irmãos Valanar e Taldaran foram mais tarde revividos pelo Lichrei, agora como o conselho dos príncipes de sangue. Seu dever era vingar-se dos heróis que o matou e proteger a rainha do sangue Lanathel. Essa nova posição provou ter o mesmo resultado que a anterior, e os príncipes de sangue foram derrotados mais uma vez. Príncipe Kileset é um lendário neutro que custa 2 de mana status 2 barra 2 com um texto, Grito de Guerra. Se não houver cards com 2 de custo no seu deck, conceda mais um mais um a todos os lacais do seu deck. Sangue será derramado. Das habilidades dele em WoW, não achei nenhuma que desse referência. Portanto, deixe nos comentários o que você acha que deu referência ao card. Quer ver esse servo de Hearthstone crescer? Inscreva-se no canal, curta ou compartilhe o vídeo. Sua ajuda certamente só fará que essa biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais!